Galo, 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 galo. Boa tarde, Hoffman. Começando a coletiva virtual, repassando as perguntas dos jornalistas. Primeira, do Marcos Botelho, rádio da Massa Atleticana. Independentemente do resultado de hoje, o que você analisa como um todo dessa trajetória do galo em dois anos de trabalho e o que precisa para manter as Vingadoras em constância de bons resultados na Série A1 na próxima temporada? Fizemos uma temporada muito boa e esse brasileiro muito bom. A gente sai de forma invicta, é um sentimento muito diferente. Nós conseguimos encontrar boas atletas, atletas que às vezes o mercado não via como grandes atletas, atletas de destaque. E nós encontramos, trouxemos para o Atlético. Então há uma mudança já no trabalho do Atlético do ano passado para cá. E eu vejo com bons olhos o futuro aí no Mineiro, ano que vem na A1. A gente tem condições de fazer grandes trabalhos e continuar aí seguindo um grande rumo com essa camisa do Atlético. Carol Leandro, do canal Linha de Três. A defesa dá segurança e consistência tomando poucos gols. Nessa final, faltou letalidade do ataque? É, de uma forma, quando a gente fala ataque, a gente não quer dizer atacante, né? A gente quer dizer quem finaliza. Tivemos condições de finalizar com zagueiras, com laterais, com volantes. Então, faltou. A gente precisa melhorar aí, ter mais frieza. Precisa ser mais letal, sim. Cris Bastos, do portal Fala Galo. Parabéns, Hoffman, toda a comissão, Nina e as atletas, claro. Hoffman, eu queria, além de parabenizar, pedir que você falasse dessa trajetória, já projetando a nossa próxima temporada, de um time que recebeu muitas atletas nesse ano e que as coisas aconteceram de uma forma muito positiva. A gente viu a vibração do grupo ao som do Eu Acredito Hoje. Como manter a confiança de um grupo que foi campeão mineiro, chegaram até aqui invictas no Campeonato Brasileiro, sendo melhores nos dois jogos da final, mas perdendo nos pênaltis? Obrigado pelas palavras. A gente tem que saber, né? Às vezes, no futebol, você pode jogar bem e quando é mata-mata, se perde no pênalti. Em 1977, o clube também perdeu no masculino nos pênaltis. E imagino até o sentimento do Barbatana na época. E é o sentimento que eu estou. Mas, por outro lado, quando eu olho para isso, pegando o masculino de referência, olha quanto esse clube cresceu ainda mais, depois de 1977, como o número de torcedores aumentaram. Então, assim, a gente só olha para frente com um ânimo muito grande, uma felicidade muito grande, porque esse clube, o departamento feminino, vai crescer ainda mais. E eu citei esse exemplo de 77, olha o número de torcedores que temos hoje, olha, está ficando pronto, uma série de maravilhosas, títulos, favoritismo. Então, se esse clube cresceu no seu departamento masculino quando sofreu, eu também vou olhar que nós vamos crescer hoje com esse sofrimento de sair invicto brasileiro e o departamento feminino vai crescer do mesmo jeito. A Natália, da Dibradoras e Onze Minas. Hoffman, qual a justificativa para o uso da Sofia improvisada no ataque com jogadoras de ataque disponíveis no banco? Na verdade, a Marques lesionou ontem. A Marques não tinha condição de jogar, estava com o tornozelo muito ruim. A Nadine machucou antes, né, no jogo contra o Crespon, na volta, no primeiro tempo. Jogou arrastado ali os 30 minutos, 30 e poucos minutos que ela jogou. E aí eu tinha condição de colocar a Guedes, como eu fiz no primeiro jogo, só que no primeiro jogo a ideia era criar uma falsa 9, para que a gente não tomasse tantas transições do Red Bull, que é uma grande arma delas. Deu certo, mas para esse jogo de hoje eu já imaginava um Red Bull esperando mais, um Red Bull tentando pressionar as laterais, então eu precisava dar profundidade. E aí a Sofia, quando eu contratei, falei com o Jaime Catão, seu empresário, que é a... lembro até das palavras dele. Hoffman, avalie a Sofia e você vai perceber que ela é uma jogadora de centro. Centro seria zagueira, volante e uma jogadora de área. Às vezes é esquisito falar isso, mas no futebol feminino tem essas polivalentes, até muito mais do que no masculino. E aí nós apostamos nessa força, nessa potência da Sofia, e ela foi muito bem. Se vocês olharem, na hora que eu tirei, alguém pode... Se eu sofrer críticas pela mudança, corretíssimo, não há nada de eu questionar, porque ela estava bem. Mas, naquele momento que eu a substituí, Ilana já tinha falado que tinha voltado, estava sentindo a dor do Pubs. Para quem não sabe, Ilana jogou um campeonato com o Pulbalgia, não joga mais o Mineiro, Ilana não joga mais esse ano, então a nossa capitã foi um baita exemplo para mim. E naquele momento também a Leila tinha acabado de pedir para sair, e aí eu tinha que optar. Eu não podia só colocar a Jaque, fazer duas paradas com duas substituições. E aí eu resolvi tirar a Sofia. Naquele momento a Sofia estava muito bem. É estranho ter colocado ali, mas naquele momento ela estava muito bem, só que eu precisava trocar. Pergunta da Petra Fantini, do Galo Delas. Durante o Brasileiro, o Galo teve cinco pênaltis a favor e converteu apenas um. Agora na decisão, perdemos duas batidas. Por que isso acontece? Isso aí. Talvez é Deus que saiba explicar. Não há explicação. A goleira... Explicar porque às vezes você tira um pouquinho mais, bate um pouquinho mais ali, a goleira pula. Do mesmo jeito que eu já ganhei três campeonatos mineiros nos pênaltis, perdi hoje. E aí é duro, mas não tem como explicar. Ah, por quê? Por que a bola não vai um pouquinho mais para baixo? Se ela vai três centímetros ali, ela pega na travessão e entra? Não sei. J.F. do Terreiro do Galo. Hoffman, primeiramente parabéns pela campanha. As Vingadoras jogaram melhor os dois jogos. Mereceram ganhar, mas não conseguiram traduzir isso em gols. O que faltou para as Vingadoras conseguirem fazer o gol, na sua opinião? E o emocional do time, que perdeu muitos pênaltis na competição, pesou na decisão de pênaltis? Que fique claro que, na minha visão, não venceu o melhor. Chegamos numa decisão, eu ouvia muitos comentários pelo Red Bull ter o melhor ataque, que era o melhor time. Não é assim. O Atlético tem a melhor defesa porque ele, de forma consciente, fica com a bola. Estamos com dificuldade de traduzir em gol. Sim, mais gols, vamos dizer assim, que nós já fizemos 20 e tantos gols. Mas nós fomos a melhor equipe do campeonato. Na minha visão, nós fomos a melhor equipe do campeonato. Acho que o jogo de Bragança ainda muito mais. Podíamos ter saído com a vitória de lá. E essa questão do pênalti aí é difícil, né? Claro que o jogador, a nossa cabeça ali, ele volta no passado, né? O ser humano tem uma tendência a buscar a tragédia de uma forma muito fácil do que a felicidade. Eu pedi para que elas tivessem tranquilidade e que eu assumisse a responsabilidade. Eu assumo toda a responsabilidade. Sou eu que escolho quem bate. Elas não escolhem, sou eu. É a minha forma de trabalhar. Eu escolho quem bate, eu escolho a sequência que vai ser. E assim foi. Então, perdemos e a responsabilidade é do treinador. Acho que você já respondeu aqui, mas registrar a pergunta do colega Felipe Minto, da Rádio Novo Tempo Santa Luzia e canal Resenha Esportiva, tendo mais aposta de bola e as melhores chances nos dois jogos das finais. Você acha que o Atlético merecia ter sido campeão no tempo normal? Eu merecia. Fomos melhores. Para quem disser ao contrário, não sabe analisar. Malu Rabelo, da TV Alterosa. O Galo fez uma campanha irretocável. Estava invicto na competição. O que faltou no jogo de hoje para conquistar o título? Ah, ter mais tranquilidade para fazer o gol. É isso. Faz parte. É duro, dói. Vai doer no nosso coração, vai doer no coração atleticano, vai doer no coração das Vingadoras, mas faltou o gol e a gente tem que aprender. A gente vai ter que melhorar nesse quesito aí para a gente ganhar o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro é muito difícil e o meu foco, a partir de agora, quando sair daquela sala, o Campeonato Mineiro e vamos melhorar. As finalizações vão acontecer. O Campeonato Mineiro e o Campeonato Mineiro e o Campeonato Mineiro e o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro e o Campeonato Mineiro e o Campeonato Mineiro. Obrigado.